Daniel Almeida Silva e Luiz Felipe da Silva, de 20 anos, foram presos em flagrante após tomarem este carro de assalto. O veículo pertence a um comerciante que foi abordado na avenida Enrual de Carvalho, na zona sul de Terezina. Uma testemunha viu tudo e veio até a DEPRE chamar a polícia, que recuperou o carro e prendeu os dois assaltantes. Os policiais encontraram com os acusados estas duas armas, uma pistola .40 e um revólver calibre .38. A pistola .40 pertence à polícia civil e foi roubada de um policial em 2015, após um assalto em um restaurante na capital piauiense. Além de roubos, Daniel é especialista em saídinha de banco. O Daniel tinha prendido ele quando era coordenador do Greco, saídinha de banco. E em 2015, um escrivão nosso, lá do Greco, ele foi assaltado em um restaurante e levaram essa pistola dele. E agora, com quanto tempo, nós encontramos com este Daniel, que infelizmente é do Ceará, estava aqui praticando assalto. Nós temos duas pessoas sendo autuadas em flagrante pelo crime de roubo, hoje na delegacia, que é o Luiz Felipe e o Daniel. Eles têm uma longa ficha criminal. O Daniel, segundo pesquisa no TEMES, TJ Piauí, nós identificamos que ele já responde por três assaltos, por posse irregular de arma de fogo, por receptação e falsidade ideológica. E o Luiz Felipe, ele responde também por três assaltos e está controlando a leira eletrônica. São pessoas que estavam soltas e que deveriam estar presas atrás das gadas, tendo em vista o histórico deles de crimes. Hoje a DEP consegue fazer novamente duas prisões importantes, por mais um crime de roubo, que eles estavam praticando, e agora estão sendo autuadas em flagrante e serão colocadas à disposição da justiça. Em levantamento, a Polícia Civil descobriu que o Daniel Almeida tem três mandados de prisão preventiva. Ele usava este documento de identidade com o nome falso, uma estratégia para fugir da cadeia. Quando eu vi que ele estava com o documento falso, eu já pedi que a equipe fizesse um levantamento, porque a gente tem a certeza, porque ele só usa esse documento para não identificar com um documento verdadeiro, senão vão puxar e vão ver os mandados de prisão em aberto. Isso a gente levantou e agora conseguimos três mandados de prisão em aberto contra ele, quer dizer, um elemento de alta periculosidade. Luiz Felipe também tem mandado de prisão preventiva e usa tornozeleira eletrônica. O delegado Menando Pedro, coordenador da DEPRE, participou diretamente da operação e criticou o Poder Judiciário por manter os acusados em liberdade, mesmo com mandados de prisão em aberto. É uma falha, delegado, da justiça? Eu estou perguntando o que está acontecendo. Eu quero uma resposta. Quer dizer, está aqui. Eu estou com o mandado de prisão em aberto. Prendi em flagrante delito com um 38 e uma pistola .40, praticando assalto. As vítimas estão aqui satisfeitas. Mas eu não posso ficar satisfeito. A sociedade não pode ficar satisfeita. Porque este elemento tem o mandado de prisão em aberto e está sendo monitorado eletronicamente. Só se eu sou meio tapado, o que está acontecendo? Isso dá uma revolta porque a gente trabalha muito. E eu queria uma resposta de alguém, da Sejúcia, dizer o que está acontecendo, da justiça. Daniel e Luiz Felipe permaneceram calados e não quiseram gravar entrevista. Eles vão responder por assalto à mão armada, falsidade ideológica e posse ilegal de arma. Então, vamos lá.